Faça um combo. O que é um combo? Também venda cruzada, venda adicional. O que é um combo? Se você for agora no McDonald's, você vai comprar um número 1. Aquilo é um combo, que vem o lanche, fritas e refrigerante. Agora, se você quiser comprar só o refrigerante separado, só a frita, só o sanduíche, é um outro preço. Que tal você fazer um combo de produtos que ficaram parados? Da Black Friday até hoje, para o Natal, meu amigo. Para o Natal. Então, a primeira dica para vender pós-pandemia, faça combos. Segunda dica, anota aí, anota aí, eu espero. Ah, moleque, vai. Pega a caneta, vai. Pois é, olha só. Pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. O pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. O que é isso? Não adianta só vender igual doido na Black Friday, que foi sexta-feira. Você ligou? Você pediu uma avaliação?